Estamos de volta com o segundo bloco do Guarulhos em Destaque, quer lembrá-lo que você já pode acompanhar a transmissão ao vivo no d11.com.br. Estamos em fase experimental, a transmissão ao vivo, mas está bem, desde segunda-feira lá, o João Carlos, responsável pelo link ao vivo, estamos lá testando, mas você já pode estar acessando a grade de programação da TV Destaque. Doutor Arnaldo Sena, a Veja dessa semana traz várias matérias que não são novidades para ninguém, mas a novidade da semana foi que a Graça Foster deixou a presidência da Petrobras e essa mudança já trouxe um ganho nas ações da maior empresa brasileira. Você acha que o governo demorou muito para tomar essa decisão? Ah, demorou. Demorou e eu acho que cometeu dois erros, né? Nesse momento. Demorou em tomar uma providência mesmo porque não dá para a gente colocar toda a responsabilidade em cima da mulher. Se a gente for falar de responsabilidade, vamos voltar lá para a Dilma, né? Isso. Vamos voltar para a Dilma. Então, o perigo, eu não estou aqui defendendo a graça, mas não dá para jogar todo o peso e as consequências e o resultado dessa barbárie que cometeram com a empresa em cima dela. Mas querendo ou não, de uma certa forma, o fato dela ter caído, inclusive as provisações subiram, né? Deu um upgrade aí nas provisações. Mas teve duas demoras que eu acho complicada. Demora em tirar ela e a outra situação complicada é tirar ela e deixar a empresa lá, a Cefala, porque não tem ninguém comandando a Petrobras hoje. Quer dizer, demorou para tirar e quando tirou, tirou errado, porque não encontrou ninguém para colocar, para estar à frente da maior empresa do Brasil, né? Então, eu acho que deu uma melhorada aí, mas o problema está muito longe de se resolver. E um dado curioso é o seguinte, você não vê manifestação política de nenhum partido dos grandes dizer isso? Nem dela. Dá a presidência para mim? Você não vê ninguém falando sobre isso. Ninguém quer. Ninguém quer. Isso aí é uma bomba com efeito... Então, é porque parece que já secou o cofre, né? Então... Ninguém quer mais. Ninguém quer mais. O cofre vazio, ninguém quer. Olha só, para você ver que aqui a gente fala de todo mundo, no Jornal Fã de São Paulo, nessa semana, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregular a aquisição de 16 trens da francesa Alstom pelo metrô em 2007, no governo José Serra do PSDB. Você vê que tem moleza. A empresa usou licitação de 1992 que perderam a validade. Em valores atualizados, os trens custaram 828 milhões. O metrô considera o contrato irregular e vai recorrer. A Aston disse agir conforme as leis brasileiras. Eu vejo essas coisas. Me conta outra história. Não, eu vejo essas coisas. Por isso que você, a gente comenta um pouquinho aqui, a gente até comete excesso, né? Mas para dizer o seguinte, que diferença... Como é que eu posso condenar um cidadão que faz um barraquinho na beira de uma represa se essa canalícia aí mete a mão na grana? Quer dizer, o tribunal julgou que foi irregular. Alguém está devolvendo dinheiro? Só para explicar ao cara telespectador, o Tribunal de Contas do Estado não tem poder de sentenciar coisa nenhuma, viu, gente? Ele não vai mandar a Serra devolver dinheiro, não vai cancelar contrato, não vai mandar fazer nada disso. Não vai mandar a Alstom ir às favas. Eles julgam que está irregular, o próprio metrô recorre e isso fica um ano, dois anos, três anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, entra governo e sai governo. Eles continuam roubando a nossa grana e ninguém devolve dinheiro nenhum. Ou alguém aí que está assistindo a gente pode dizer se alguém desses tubarões da política ou do PT, do PSDB, que meteram a mão na grana pública, se alguém devolveu grana. Não viu ninguém devolver dinheiro nenhum. Então esse é o caso do metrô de São Paulo, mas parece uma história da carochinha que não chega a lugar nenhum, como a história do Mensalão e, enfim, tantas outras bandalheiras que acontecem nesse país aqui. Por isso que a sociedade tem que ter consciência. Volto a insistir aqui, vou cobrar sempre. É a sociedade que muda a situação que está aí hoje. Olha, o atual presidente da Câmara, os deputados, Eduardo Cunha, já aceitou a CPI da Petrobras. É? Vai ser protocolado. Agora, o que me chama a atenção... Sim, pois não. Olha só, que o PT quer presidir... O PT não tem ninguém na mesa, diretora, mas eles se acham no direito de presidir a CPI que investiga o seu partido. É brincadeira. Essa é a merda de troca, gente. Vamos ser... Quem é o PMDB? PMDB não é governo? PMDB é vice-presidente da República. Vai dizer pra nós aqui que CPI de Petrobras é algo pra apurar e levar a coisa séria? Isso não vai dar em nada. É capaz de uma CPI dessa ser criada de propósito pra legitimar a inocência. Concordo com o governo. Vai lá, investiga, vira aquele balaio de gato, porque PMDB é governo, gente. Não tô vendo nenhuma oposição pragmática, nada concreto que possa mudar a vida do povo. Então o cara vem dizer pra mim aqui, ver esses discursos na Câmara, inflamado. O presidente da Câmara é do partido que é vice-presidente da República do Brasil. Tudo isso, a meu ver, é jogo de cena pra se compor lá na frente. Ou então para certificar a inocência deste ou daquele político. Inclusive da própria Dilma, né? E do Lula. Olha, ontem o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o senador S. Neves protagonizaram uma discussão... É, teatro, ficção, né? Renan Calheiros, olha aí. Olha! Depois eles saem lá e vão tomar cafezinho na sala de trás. Eu acho que não, com o Renan. Você acha com o Renan Calheiros? Fala pra cima de mim. Com o Renan, você acha? Rapaz, você acha que PSDB e PT tem alguma diferença, rapaz? Não, eu tô falando... Esses caras... Não, eu tô falando que... Será que o Aécio vai tomar café com o Renan Calheiros? Toma, cafezinho, almoça na cozinha. Eu acho que ele toma com todo mundo, com o Renan, não é? Não, você acha que, rapaz... Você tomaria? Hã? Eu se tomaria. Dependendo dos compromissos que tem no meio deles aí... Já estão tudo acertado, a gente vai tomar café. Você também vai tomar café. Isso é só para protagonizar... Você tá ligado a falta hoje? Eu acho que se o Renan chegasse aqui hoje, você ia tomar café com ele. Ele, como presidente do Senado, eu não iria faltar com respeito a ele. Com respeito, lógico. Naturalmente, agora... A minha visão sobre a conduta ética e moral dele... Eu não cortei porque as minhas mulheres em casa não deixaram eu cortar. Então, a minha visão com relação à conduta moral e ética dele... Eu tenho lá as minhas quatro mulheres. Eu sei. Elas disseram, não, pai, não corta, não corta, não corta. Eu tô cabeludo porque elas me deram o ódio pra não cortar o cabelo. Que eu já tinha cortado há muito tempo, já. Então, no caso deles, do ponto de vista ético e moral, não só eu, a sociedade tem as suas dúvidas. O próprio Renan Calheira já foi... já perdeu o mandato, né? É. Envolvido em Maracultá, alguns anos atrás. E voltou para o Senado e presidente do Senado. Então, vai fazer o quê? Olha, a matéria do Jornal Ponto, do presidente da Associação Comercial, Jorge Itaiá, o repórter perguntou qual a nota que ele daria para o governo municipal. Ele falou assim, para não dar zero, eu dou ao governo municipal. Quer dizer... Ele dá um, né? É. É, é uma crítica pesada ao governo municipal. Agora, vamos falar um pouco dos bastidores do governo municipal. O ex-presidente da Proguaru, dizem que ele será o secretário do meio ambiente, dizem. É o campeão de cargos na prefeitura, dizem. O ex-presidente da Câmara. Ah, da Câmara. Ah, tal. Eu sei. O seu amigo, o Eduardo. É. Há uma possível acomodação da Janete Rocha Petá, que deixou de ser deputada, para a Secretaria de Ação Social. São conversas e bastidores, não sei se já aconteceu ou não. Né? O Paulo Carvalho deve deixar a Secretaria, a SDU. Né? Ah, é? Está fazendo um trabalho tão bom, inclusive, agora. Lacrou lá. Lacrou a Marabras, né? Né? Mas você sabe como é que é política. Né? Então, há essa... Ou será que vão, já que o menino está dando muito trabalho para Poderosos, vamos dar um carguinho melhor para ele. Talvez. Agora, há uma problemática a ser resolvida. Qual? Lembra do PRP? Do Lindenberg, faria? É, claro. Não é mais presidente. Chegou a ter cinco, seis vereadores. É. O senhor Lindenberg não é mais presidente do PRP. Era um cacique, ele era quase dono. É. Era quase CNPJ. Exatamente. Herbert é o novo presidente do PRP. Não conheço. Pois é. Ele é proprietário daquela empresa de adesivo, JEPEN, ou Japão, com queira, aqui na Renato Maia. E esse partido já disse para o governo municipal, os cargos que o senhor Lindenberg tinha, pode entregar, porque o nosso apoio e os cargos dele, esquece. Então, o PRP municipal mudou de mãos. O Lindenberg ficou desempregado, porque o filho dele e ele ficaram há 16 anos, né? Abrindo a porta para o prefeito e fechando a porta do carro, sim, sem excelência, perderam a hegemonia. O PRP deve ter candidato próprio à prefeitura. Já estão se reunindo toda semana. E o empresário bem-sucedido, quando eu ouvi dele, olha, não precisamos do governo, sei, e fala que é uma independência até, se for verdade, para tirar o chapéu. O senhor está acreditando nisso? Não. Sua cara, meu Deus do céu. Não faz a gente de bobo. Esses caras acham que nós estamos muito idiotas aqui. Gente, vem cá, olha para mim, vem cá, presta atenção na coisa. O cara que tem, não vou falar em termos gerais, vou falar de uma ficção aqui, tá bom? Qualquer pessoa que tem empresa, que presta serviço ao Poder Público e que vira presidente de partido, vai me ajudar aí, né, pô? Ah, pô, essa conversa não... Não? Não. Meu Deus. Essa conversa não funciona. Então, eu vi o presidente de uma organização, eu tenho uma empresa que presta serviço e que vende coisas que o Poder Público compra. Aliás, esse de passagem, tem muita gente por aí que presta serviço de comunicação para a prefeitura e que não recebeu até hoje. Ah, uuuh! Tem cara aí que está com grana para receber e não recebeu. Há um ano, eu conheço pessoas há um ano. Então, não me vê com esse blá 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 aqui. Não venda para a prefeitura, hein? Não me vê com esse blá 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 aqui. Você é o cara que me deve, vou fazer só uma fixa só para a gente terminar essa conversa aqui. Você é o cara que me deve e eu adquiro um poder. E tu está me devendo. É. Está certo? Certo. Eu vou enfiar a espada na tua goela, meu irmão. Ah, pô. Conta a história para outra, para mim não. Um abraço para você em Vila. Obrigado. Conversando de hoje com o doutor Reginaldo Sena, que vai cortar, que não vai cortar o cabelo a pedido das filhas e da esposa. É brincadeira. Na semana que vem, não tem que aumentar esse cabelo aqui. Eu até pintei um pouquinho. Estou vendo. Forte abraço. Obrigado. Até a próxima.